Olha, antes de encerrar, na sexta-feira, a gente falou aqui no RIC Notícias de um filme que conta uma história de pessoas aqui da Terra, com o roteiro de um catarinense que tinha a chance de ser selecionado para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E não é que a gente é pé quente, ele foi indicado. O filme Pequeno Segredo, de David Shurman, derrubou inclusive o badalado Aquarius com Sônia Braga. O Pequeno Segredo é baseado numa história real. Quase 80% das cenas foram rodadas em Florianópolis. A estreia deve acontecer ainda este mês. A lista final dos indicados, da indicado, será divulgada lá em janeiro, mas o representante brasileiro tem, é claro, grandes chances de ser selecionado entre os filmes estrangeiros.